Como que eu posso mudar essa pessoa? Como que eu posso mudar o meu chefe? Como que eu posso mudar o meu filho? Como que eu posso mudar essa relação que me faz tanto mal? Como que eu posso mudar a minha vida? Por que que essa pessoa é invejosa? Por que que essa pessoa quer me passar perna? Por que que essa pessoa me traiu? Por que que essa pessoa me enganou? Por que que essa pessoa fala mal de mim? Por que que essa pessoa me faz sofrer tanto? Por que que essa pessoa me irrita tanto? Por que que eu odeio tanto isso? Por que eu fico tão brabo quando alguém faz alguma coisa que eu não concordo? Por que essa pessoa aqui me enganou? Por que eu fui roubado? Por que tem inveja de mim? Por que meus vizinhos não gostam de mim? Por que me denunciaram? Eu quero exatamente isso, tá? Por quê? Porque nós vamos falar qual a única forma de mudar tudo isso. Alterar todo esse lixo. Se vocês não levantarem esses sabotadores, o que vai acontecer? Eu vou falar, 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 falar durante uma hora. Sobre exatamente como mudar. Agora eu vou pintar um cenário que normalmente acontece, que me deixa louca da vida. Sabe o que vai acontecer? Acabou a live e a vítima, porque só o vítima faz isso, já tá aqui, ó. Vítima, eu sou vítima. Com você que eu tô falando. A vítima vai para as redes sociais e fala, assisti a live da Elaine. Eu adorei, mas comigo é diferente. O extraterrestre empanha são. Mas comigo, as pessoas têm inveja. Mas as pessoas fazem isso. Então, onde eu quero chegar? Se você não me ajudar e colocar aí o que acontece com você, você não vai entender que é com você que eu tô falando. Porque eu falei durante duas horas, uma hora, exatamente a resposta. Por que você não entendeu? Porque você precisava com que eu falasse o seguinte. Vamos supor que essa mensagem foi enviada pela Joana. Eu falei exatamente que não existe inveja. Mas como eu não falei? Joana, olha aqui no meu olho, não existe inveja. Ok? Entendeu? Ela não entendeu que foi pra ela. Ela não entendeu que toda aquela filosofia, tudo aquilo que eu trouxe não foi pra ela. Porque com ela, a vida é diferente. Elaine, eu amei o teu webinário, mas meu marido me traiu com a secretária. Eu não posso admitir uma coisa dessas. Eu falei durante duas horas e ela não entendeu. Por quê? Porque eu não falei. Maria, olha aqui pra mim. Eu vou explicar o que foi que aconteceu. Como eu não chamei ela pelo nome e sobrenome, pelo código de barras do RG dela, ela não entendeu que aquela história era com ela. E você tem que entender, você tem que encaixar. Eu não tenho as respostas. As pessoas veem, Ah, eu queria fazer uma pergunta pra Elaine. Eu não tenho as respostas. O que eu faço? Eu faço live, webinário, ebook, conteúdo, pra que você encontre suas respostas. Fez sentido? Fez sentido, gente? Não tenho respostas e não dou respostas. Nós não estamos aqui pra dar respostas. Eu não atendo terapia particular. Eu não atendo terapia online pelas redes sociais. Qual que é o nosso foco? Nós vamos te dar todo o conteúdo que é necessário pra que você encontre as suas respostas. Porque a resposta não é eu que tenho. Eu tenho as minhas, de acordo com a minha vida, com as minhas crenças, com a minha história, com o óculos que eu estou usando, o grau que eu estou usando. O grau é as crenças. Toda a experiência, toda a transformação está em você encontrar as tuas respostas. E se alguém te dá respostas, se alguém está te dando respostas, essa pessoa está contribuindo pro teu fracasso. E é por isso que você está onde você está. Por quê? Porque você continua comprando. Continua comprando o que o outro te entregou. Sabe o que é isso? A pessoa fala o seguinte, você sabia que extraterrestres não existem? Sabia que Deus está numa nuvenzinha simplesmente olhando para o planeta Terra e castigando todas as pessoas? E você disse, é verdade. Não é o que você pensa. É o que você simplesmente comprou de verdade porque alguém te entregou essa teoria. Fez sentido onde eu quero chegar? Fez sentido? Quando alguém te dá uma resposta, não é a tua. E isso vai fazer com que você demore mais para chegar onde você quer chegar. Você tem que encontrar as tuas respostas. O que o psicólogo faz? O que o psicanalista faz? O que as pessoas fazem? Te ajudam a pensar. O que o coaching faz? Te faz perguntas poderosas. E as perguntas poderosas trazem respostas poderosas. Por quê? Porque quando você tem uma pergunta, por exemplo, o que te impede? De sair de onde você está agora? O que tu tá te impedindo? E você, opa! E o teu inconsciente traz a tua resposta. E sabe como é que poderia ser? Eu poderia dizer, levanta a bunda da cadeira, vai lá, faz cinco meditações e amanhã vai fazer isso. É a minha resposta. Não é a tua. Entendeu em forma de metáforas? Então, o que você tem que fazer? Estuda. Não somente Elaine. Existem milhares e centenas de pessoas extremamente competentes hoje distribuindo conteúdos gratuitos. Existem muitas pessoas muito bem preparadas. Vai lá, assiste um vídeo. Baixe um e-book. Nós damos treinamentos gratuitos. Eu tenho treinamento de oito horas com certificado gratuito, que eu poderia vender a mil reais. Tá gratuito. E a pessoa vai me fazer uma pergunta pelas redes sociais. E ainda por cima, ela faz o seguinte. Elaine, eu não tenho tempo de assistir os teus treinamentos e nem de baixar os teus e-books. Minuto de silêncio pra que eu não continue falando. Pra que eu me controle. Você não tem tempo pra mudar a tua história. Você não tem cinco minutos do teu dia pra mudar a porcaria da vida que você tem. E aí você passa. Olha o detalhe. Você não tem cinco minutos por dia pra você. Pra mudar a pessoa mais importante do mundo que é você. Você não tem dez minutos por dia pra alterar e mudar toda a tua história. Mas você tem cinco, seis horas pra reclamar, 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 reclamar e tá criando a mesma história. E aí? Onde é que tá a coerência nisso? Então, para de reclamar. Para de ficar buscando lá fora o que tá dentro de você. Não tá em mim. Não tá em nenhum treinador. Não tá em Bob Proctor. Não tá em Antony Robbins. Não tá em nenhum lugar. Nós somos apenas agente de transformação. Todas as respostas estão dentro de você. Todo o conteúdo, o Oloco Criação, a Elaine, nós somos um manual. Se você não tiver um manual pra andar com a Ferrari, você não consegue tirar a Ferrari do lugar. Mas o manual não vai dirigir a Ferrari. O manual tá ali. O Oloco Criação tá ali. Mas o Oloco Criação não vai transformar a tua vida. O que eu quero dizer com isso? Ele precisa de você. E através de você ele transforma a tua vida. Comprar o Oloco Criação não faz nenhuma diferença. Entenderam? porque tudo vai funcionar através de você e não por você. Toda a transformação está na experiência. Então, se eu te dou uma resposta, se eu simplesmente vou lá e respondo algo que você quer, você não viveu a experiência, você continua reclamando, você continua no mesmo lugar, você continua. Por quê? Porque a experiência que é o processo da transformação não foi sentida, não passou pelo auditivo, pelo visual, pelo sensorial, pelo ahá. E aí você continua buscando, buscando, reclamando, reclamando, reclamando. Então, tudo está em nós. Não está lá fora. Tudo que está ao nosso redor, treinamentos, e-books, treinadores, são os agentes, é o manual. O manual não funciona se não tiver um operador, se não tiver alguém que vai executar aquilo. E essa é a sua parte. A única coisa que não podemos fazer nesse mundo é terceirizar o nosso despertar. Não há como. É a tua parte. Se não caiu a ficha ainda, vai tomando consciência disso. Por quê? Porque não há como terceirizar o nosso despertar. Vamos ter que viver a experiência. Vamos ter que passar pela transformação. E é exatamente nesse ponto. Exatamente aqui que eu quero te levar a compreender que existe apenas você. e os teus pensamentos que cria todos os acontecimentos que surgem em sua vida. Os outros, as outras pessoas, o chefe, a Elaine. A Elaine é uma atriz na tua vida, tá? Todas as pessoas, o marido, o pai, a mãe, o chefe, o sócio, o funcionário, o amigo, todas essas pessoas são atores na tua vida, tá? Então, o que acontece? Quando você compreende que existe apenas você e os teus pensamentos que cria todos os acontecimentos que surgem na tua vida e os outros não tem nada com isso, se você corrigir, se você corrigir o pensamento, se você corrige esse insight, você começa a mudar a tua vida. E isso significa onde eu quero chegar. Eu quero chegar em você assumir 100% de responsabilidade por tudo que está na tua vida. Só que isso, eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem, já ouviram, já leram, mas você sabe o fundamento científico que está por trás? O fundamento científico que prova que somos 100% responsáveis? E essa é a minha missão aqui. Eu poderia, por exemplo, olha só que interessante, eu não tenho tempo pra isso, porque eu não estou na base, na base, no alicerce total do que eu estou falando. porque eu teria que entrar num outro estudo pra chegar aqui. Mas eu não tenho tempo de discorrer sobre isso. Mas eu vou te explicar pra que você entenda qual que seria o processo. O que eu te falei? Qual a única forma de mudar? Como que podemos alterar a nossa realidade? E eu falei o quê? Assumindo 100% de responsabilidade que você cria a tua vida. Que você cria a tua realidade. Quando assumimos essa responsabilidade e compreendemos que só existe eu, o outro, o outro sou eu. Parece tão motivacional, né? Ou então, o outro não existe para o universo. O outro não existe para o universo. E é isso que até o final eu quero que você compreenda. Só que essa não é a base. A base é o quê? Qual a única forma de mudar? Consciência. Autoconsciente. A base de todo ser é consciência. Mas, eu vou eu vou comer pelas beiradas como se fala, né? Eu vou contornar a consciência de uma forma mais leiga, de uma forma simples para que você para que mesmo assim eu consiga te levar onde eu quero levar. Se você tivesse dentro do meu treinamento como que a gente abordaria esse assunto? Primeiro vamos entender o que é a consciência. Como que a ciência provou que nós cocriamos a nossa realidade? Vamos estudar nesse momento experimenta a dupla fenda aonde prova que o observador cria a realidade. Vamos falar do Dr. Quantum. Eu também me formei e estudei com o Dr. Quantum que é Fred Alan Rolf com Amity Goswami com Brad Braden enfim vocês podem ali conferir meu currículo meu salário. A Ilene fez sem cifrões, né? Podem conferir meu salário era meu currículo para quem tiver alguma dúvida quanto ao meu conhecimento. Então a gente abordaria a primeira consciência e aí chegaríamos bom, a consciência e aí nós temos os pensamentos consciência pensamentos aí eu tenho um impulso elétrico um impulso elétrico que vai criar uma emoção a base seria essa. Mas nós vamos entrar direto num conceito mais leigo num conceito mais simples que está totalmente correlacionado com o foco ensinado no holococriação essa parte mais básica e a gente tem um avançado que o ano que vem a gente vai estar lançando o avançado no avançado sim a gente começa pela consciência porque aí o aluno já tem preparo para entender meu objetivo em falar isso era só você se situar e compreender sobre aquilo que eu vou falar para você não achar que é isso aqui não existe isso aqui é que nem quando eu dou treinamento online quais são as mentes que eu ensino mente consciente e a mente inconsciente que é dentro do alinhamento mental mas não são as únicas mentes na verdade nós temos seis mentes os holococriadores aprendem seis mentes e quando você aprende a lidar com todas as suas mentes você se torna eu costumo dizer uma bomba atômica para criar a realidade o que são seis mentes por exemplo nós temos uma mente oculta e as pessoas não conhecem então tu tem que ter uma grande formação em física quântica em neurociência em lei da atração para você compreender que existe muito mais em psicanálise em psicologia para você compreender que existe muito mais do que aquilo que os livros nos ensinam olha só um exemplo da mente oculta como ela é importante na criação da realidade e a gente não conhece o que é a mente oculta? olha só meu Deus do céu eu não vou conseguir eu não tenho dinheiro para comprar isso aqui não, pera a Elaine me ensinou que eu não posso vibrar negativo então esquece eu sou rica eu sou rica eu sou rica tem sentido? ou seja existe uma diferença entre você reprogramar e automaticamente você tem uma técnica que você pode interromper esse sentimento negativo que eu ensino no aula com criação como vamos para um outro exemplo talvez esse fique muito parecido com o ressignificar vamos supor que eu recebi uma notícia sei lá me dê um exemplo uma notícia ruim que eu poderia vibrar algo negativo levei um fora pode ser esse? estava apaixonada me apaixonei achei que eu fosse casar ser feliz para sempre já estava tendo quase um filho quase entrando na igreja e levei um pontapai na bunda perfeito esse aí está ótimo e aí o que acontece? esse é muito bom porque quantas pessoas vão dar uma mensagem Elaine meu sonho é voltar para o ex eu fico visualizando meu ex vai lá assistir um monte de vídeo para ver o que você está fazendo agora vai surgir mais se preparam para amanhã ai meu Deus do céu se preparam para amanhã as mensagens então o que eu quero falar com isso vamos supor que isso me deixou extremamente muito triste me deixou numa vibração de rejeição de abandono de tristeza e eu não consigo sair dali eu fico ali dois, três, quatro dias e eu fico sofrendo sofrendo não, desculpa gente vamos supor que isso aconteceu mas eu não quero sofrer eu não quero eu quero totalmente entrar em negação do que aquela situação está acontecendo por quê? não porque Elaine ensinou que eu tenho que ser positiva que eu não posso pensar nisso e eu não vou me avalar com isso só que a emoção ela está extremamente muito forte é uma emoção de luto então o que acontece? quando você nega essa emoção ela vai para a mente oculta ela vai para debaixo do tapete e aí quando e você pode sim seguir tua vida super de bem com a vida cabeça erguida e aí o que vai acontecer em seguida? como ela não foi eliminada a sujeira foi colocada embaixo do tapete o que acontece em qualquer outra situação um colega de trabalho não te convida para o jantar da turma aí o colega não te convidou para jantar a mente essa emoção tem vibração ela procurou lá na tua mente o GPS procurou uma vibração semelhante encontrou embaixo do tapete aí ela psicossomatizou com essa aqui e explodiu um comportamento uma emoção e você vai ficar uma semana de cama vai achar que é um comportamento contra você vai ver uma realidade que você tudo criado por aquela situação oculta perceberam como tem mais mentes? quando você aprende a lidar com todas elas então por exemplo já que eu não estou ensinando sobre isso mas só para deixar esse assunto bem redondinho aliás bem redondinho não dá mas para vocês entenderem o que seria o ideal? o ideal é quantas vezes eu falei isso para vocês aqui? é você acolher aquela dor por exemplo estou sentindo aquilo? se permita ficar chateado acolhe não, eu estou de luta eu estou triste então acolhe aquela tristeza acolhe aquele choro e diga a Elaine pode chorar você tem direito de chorar tu está magoada tu está ferida você não tem o direito de ficar ali uma semana duas semanas um um teto ele não tem o direito de chorar